É isso aí, gente. A Câmara acaba de aprovar o projeto de lei, então, que define um teto para o ICMS sobre os combustíveis. Nós estamos falando, né, de um projeto que prevê, então, que o governo, a União, banque a perda de estados e também dos municípios com o ICMS dos combustíveis. É isso, então, está aprovado esse texto base do substitutivo, né, ao projeto de lei que busca, então, reduzir o ICMS. Bom, a Juliana Lopes está acompanhando tudo, está a postos para conversar com a gente. Juliana, o placar, por favor, para começar o nosso papo. Olha, um placar impressionante. A gente analisa 403 votos favoráveis, apenas 10 contrários. A margem é muito grande de aprovação, então, do texto base. A gente lembra, destaques ainda vão ser apreciados, possibilidades de mudança nesse texto. O relator Elmar Nascimento está fechado, que não vai mudar esse texto. Mas 403 votos favoráveis mostram uma margem muito ampla. O que a gente observou aqui no Congresso é que até a oposição estava dividida em relação a esse projeto e, nos bastidores, afirmava que não iria se opor a um projeto que pode diminuir a tributação e acabar privilegiando o consumidor de alguma forma. E é exatamente isso que a gente está vendo. Haverá o segundo turno, ainda a votação no Senado. Por lá, a história, segundo alguns senadores, vai ser outra. Mas temos, então, 403 votos favoráveis ao PLP-18, que trata do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e outros setores. É o teto de 17% para o ICMS e apenas 10 votos contrários. A gente continua acompanhando a movimentação aqui na Câmara dos Deputados. É com você. Muito obrigada, Juliana. Sim, é só chamar a gente para atualizar qualquer informação.